A gente não aguenta ver a gente que estou lá na mão que ela vem, né, pretinha? Olha essa vergonha que comeu as penas das galinhas, olha. Já tá quase do tamanho da galinha, os pintinhos, só que os ovos que chocou não é dela, né? A gente comprou os ovos, tudo índio, dizendo capaz, né? Essas duas, essa e essa aqui, pretinha, mas Betofe pegou essa e arrancou as penas assim, olha gente. Pretinha, aí eu vou mandar dois pra minha irmã, vou matar um pra nós fizermos na janta. Deixa eu ver se o cachorro chegou a machucar. Machucou não, né? Só arrancou as penas. Olha. Ai, pretinha. Pretinha. Precisa de duas caixas não, moça, eu ponho em uma caixa só. Vai não, apertinho. Começa a levar duas caixas. Deixa eu pegar. Ô, mas é pesado. Viu, toma. Vou mandar ali pra minha irmã, gente. Dá pra comer quatro meses, só três pessoas. Olha aqui. Tudo querem comer. Sofia. Olha. Também vou matar um. Não bate. Sofia, não pode, moça. Vai dar conta, leva. Então, leva um, depois você leva outro. Se você levar segurando as patas, melhor. Sofia, não pode. Sofia tá doidinha pra comer. Mas o franguinho tá grande, né? Sofia. O sacrifício pra levar. Olha aqui. Sofia. Não pode, moça. Levar lá pra minha irmã jantar. Você vai na bicicleta ou vai na bicicleta de pé? O frango tá mais esperto que ele. Pretinha. Para, moça. O menino ali tá querendo um geladinho ali. Tem que ir pra igreja. Olha aqui. Minha irmã nem mora longe. Dois minutos e chega lá. Choveu, choveu. A Alessandra tá com vergonha, gente. Gente, olha onde que esse pintinho tá passeando. Olha. Acho que ele tá catando inseto em cima do pé de maracujá. Olha lá. E esse é tão grande, viu, gente? Desceu bastante rápido. Vai, vai. Ele se aventurando. Vai descer lá pra onde que ele fica. Olha. Vem cá, pintinho. Não sei o que que ele tá comendo ali. Não sei. Um frangão já Um frangão Esse frango está aqui Esse aqui foi o cachorro que mordeu Arrancou as penas Olha só os pintinhos Estão bem grandes São todos índios A gente comprou os ovos Já